Fala galera, beleza? E aí gente, tudo certo com vocês? Tô aqui hoje trazendo mais um vídeo pro canal e mais um vídeo da nossa série Minecraft Novos Amigos E estou aqui com o Voltz, fala aí Opa! E também com o Irk Opa galera, aí show! E hoje a gente vai mostrar pra vocês uma coisa que a gente fez A gente fez a verdade em off porque ia tomar muito tempo da gente fazer isso gravando, né? Então a gente vai mostrar pra vocês nosso super castelo E também vamos mostrar pra vocês como a gente organizou nossos itens E tá muito da hora, a gente fez um negócio super arrumadinho Porque acho que assim a gente consegue se arrumar melhor, né galera? Se achar mais fácil também Exatamente, vamos mostrar pra galera a organização nossa lá embaixo Que nós é super organizados Muito organizados, né? E é isso aí gente, já começa deixando aquele joinha aqui Se inscreve no canal de toda a galera que tá participando da série E também, né, principalmente no do Voltz e no do Irk Que eu vou deixar aqui na descrição Que estão participando dessa série junto comigo E é isso galera, sem mais enrolação, sem mais delongas Vambora pra esse episódio Então é o seguinte, galerinha, no último episódio a gente parou lá no... Vamos dizer que tava organizando os baús Só que a gente tirou tudo que tava lá no baú da caverninha Onde é que fica a caverna aqui, cês lembram? Nem existe mais, né? Eu acho que a gente nem vai mais usado em esqueleto A gente nem vai mais usar, cara Como cês tão aí, velho? Nossa, eu falei se eu deixei a comida no baú Vamos mostrar pra galera aqui como é que tá a nossa organização É, mano, tô falando um rapidão, ó Cadê minha agostinha? É verdade, né? Ih, mas a gente nem tá lá embaixo na real E o que que acontece, galera? Eu tô com o inventário todo vazio aqui Porque a gente colocou tudo nos baús E eu não peguei de volta, mano Ih, tem nesses baús? Não tem Tá em ferramenta, né? Tá aqui, ó Eu preciso pegar meus xilingues de volta Cês pegaram os seus, né? Vou pegar agora meus xilingues Vou pegar aqui meus negócios É verdade, meus xilingues também Preciso dar uma organização Porque cês pão tudo aqui pra mim Cadê minha bolsa, velho? Ah, tem uma bolsa perdida aqui, meu bolso Cadê? Tá, foi um desses baús que eu abri aqui Aqui, ó, achei Achou? Boa Vou levar esses bifes comigo também, mano Mais pão Deixa eu mostrar aqui o castelo Vai mostrando pra galera aí Vai mostrando que eu vou pegar uns comida aqui Ó, seguinte Melhor, eu acho que eu já peguei uns pãozinhos Depois eu volto aqui pra pegar as espadas Ô, Vidal, cê... Fala aí É melhor a gente colocar nossa armadura, né? Vou colocar aqui agora, gente Eu vou trocar minha armadura aqui Vou pegar uma armadura de diamante aqui Acho que não tem nenhuma pronta, né? Tem que fazer, né? Mas não é problema, né? A gente tá rica, a gente tem muito diamante Mas esse capacete diametiste parece ser bem bom ainda Tô há um pouco tempo já com ele Ele tá ainda aqui, quase inteiraço Mas a proteção dele não é maior do que a de diamante não, viu? Ah, isso é, tá É, já fica o seguinte já Vou guardar os diamantes aqui de volta Ahn, balde de armadura, galera O seguinte, ficou até bem organizadinho Não sei quem é que organizou essas armaduras aqui, foi? Aham Ficou bom aqui, velho É, a gente organizou como deu Ficou bom, ficou bom, ficou bom Em qual que tá crafting table mesmo? Ferramentas Ferramentas Eu tenho uma caixa de table aqui, ó Atrás Eu coloquei uma ali Nossa Senhora Como que vai para mudar a espada de luz do lugar mesmo? F? F? Ah, isso foi Ahn, cadê a espada, hein, velho? Ferramentas Calma aí, galera Onde é que vocês colocaram as espadas, velho? Ferramentas. Tem armadura também, eu acho. E a roda dos dois? Tem espada pronta aqui. Tá ligado que tem um baú do fim. Cadê o baú do fim que eu peguei, velho? Tá por aí. Mano, é sério? Ah, tem um baú do fim aqui, ó. Se vocês quiserem guardar item também. Eu vou levar um escudo comigo que eu não tô sabendo usar esse estilo de direito. A galera comenta como é que faz pra utilizar. Cadê? Peraí, faltou um capacete aqui, galera. Um segundo. Faltou um capacete? Você não quer fazer o capacete de diamante? Vou fazer. Ah, tá beleza, então. Vou dizer, é, faz a capacete de diamante. Então, melhor, você não tem aquela máscara lá que dá string? Eu não vou usar aquilo, senão eu não consigo usar o string. Ah, testa pra ver se o string tá bugando contigo ainda. Eu acho que não é, não, porque eu uso a máscara aqui. Ah, mesma máscara? Eu também uso a máscara. Cadê o string meu, hein? Tá no baú, hein? Com a baú, ferramentas? É, primeiro aí. Rapaz! O que que aconteceu? Tá aí, não? Então, eu acho que dá a dano alimentar de vocês, se vocês encontram o string aí. Não, meu não. Tá só o meu aqui. Tô só com um também. Nos mods, talvez? Vamos ver. Tinha três aqui, ó. Tinha três aqui. Tinha três? Abre os baús aí, vê se você encontra. Ah, eu vou... Aqui, ó. Achou? Achou? Aqui, aqui, aqui tem. Ah, então tá na gravação, então. Bora. Bora, 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 bora. Vamos, bora, bora. Deixa eu... Deixa eu testar aqui. Deixa eu guardar aqui de volta. De costas, né? Vamos, bora, vamos, bora. Ah, tá funcionando. Agora sim, ó. Nice, nice. Minera, eu pus aqui aqui. Pois, agora sim, agora sim. Tô pro player de string, galera. Ah, que bravinho. Finalmente, né? Finalmente. Mas, seguinte, então, vamos aprontar aqui agora. Ah. Gostei, viu? Gostei dessa ideia de vocês. Mas tem que não, a gente cercar isso aqui, na verdade, porque se a gente deixar isso aqui aberto, vai ser complicado, né? Vai spawnar tudo que é coisa aqui dentro. Ah, mas nada, se vir, né, mata. Esses caras aqui, ó. Ah, deixa eu... Vou deixar isso aqui. Tá bravo hoje. É, esses caras aqui, ó. Aí botam segurança aqui, mano. Oh, seguinte, vamos mostrar pra galera, então, a casa dos vizinhos nossos aqui, porque acho que eles tentou copiar nós daqui, mas não... Não deu muito certo, né? Assim, se bem que eles fizeram a construção, que tá bem bonitinha, viu? Tá bonitinha, mas tá bonitinha. Tá bonitinha. Parece Passatempo, né, velho? Você já viu o Passatempo? Passatempo, tem o nome daquele negócio certo, é... É, né, Passatempo. É... Ampulheta? Ampulheta! Ampulheta! Ampulheta, é isso aí. Isso aí mesmo, velho. Caraca, parece muito ampulheta. E é mesmo, ó. Mas é, ô. Ó, tá ali, aí, mesmo, é isso, né? É, real, é ampulheta. Ah, porra, ampulheta. É, eu falei que parece, mas não sabia que era realmente isso. Caraca, eles construíram bastante aqui, porque ficou bonito, viu? Tão de parabéns também, tão de parabéns, viu? Não. Pô, agora, a gente pode fazer uma coisa muito da hora. Aham. Porque aquela vez que a gente foi naquele bioma doidão lá, que é o bioma dos vampiros, eu encontrei um Snoop Block lá. Snoop Block. E esse Snoop Block deu... Snoop Potion. Cadê vocês? Tô indo aí. Eu tenho medo de ir nesse bioma novamente, mas vamos lá. Eu sou o caçador de vampiros. Oi? Eu tenho medo de voltar pra aquele bioma, porque só se ferrou lá, né? Eu tô com uns aqui. Opa, peraí. É, chuva. Eita, que isso? Caraca, mano, essas arenhas tá bravas, hein? Tão bravas. Nossa, tá brava. Tá brava. Ó, é o seguinte, eu tô com 11 aqui. Só que 11 não dividiu por 3, né? Então, a gente vai fazer um cálculo matemática aqui. Vai ser 3 pra cada um. Dá pra ler no Vidal e fica assim. 1, 2, 3, pra tu. Vidal, 3, pra tu ali. Pega lá, pega ali, naquele outro lado ali. Tá? A gente vai abrir isso daí, só que você toma cuidado, que isso daí não é do bom, entendeu? Tá, como assim? Compreenderam, é isso mesmo. É o que dá uma coisa ruim. Entendeu? Ela que bloque boa, só que vai de ser boa é ruim. É ruim. Nossa, tá tendo tempestade de areia. É, areia. Caraca, que da onda, mano. E aqui do outro lado, tá tendo churro, tá? Caraca, mano. Se ficar entre a metade dos dois, tá? Que divide isso, não. Eita, tá cheio de bicho aqui. Nossa, divide, velho. Que isso? Vai mesmo, ó. Tá, eu vou gastar a minha primeira ali pra ver o que que vai dar, hein. Que que foi aquilo? Nasceu um slime. Então está o próximo. Ok, é pra gastar ou não é pra gastar? Nossa, matou. Tô gastando. O que 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 isso aqui dá, hein? Tá ok, cara. Eita. Merece 100% de azar, velho. É, então mesmo. É pra ver o que que dá de azar nisso aqui, velho. Mano, que que é isso? Nossa, que é isso? Meu Deus. Não, a gente se ferrou. A gente se ferrou. Não vai tentar de me destacar lá longe, não. Ele tá com o pé dele, velho. Cuidado, tem vampiro, tem vampiro. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tá cheio de mob aqui. Sai vampiro. Sai vampiro, moço. Sai vampiro, chapado. Mano. Meu Deus do céu, Susan. Tem vampiro, tem vampiro. Nossa, e essa tempestade é chata, né? Vé, sai daí. É chata. Vem lá, vamo lá. É, bota pro castelo ali. É, bota pro castelo ali. É, bota pro castelo ali. Tô indo pro castelo também. Não vou ficar ali não, velho. Ai, meu Deus. Foi. É melhor a gente voltar pro castelo, velho. É, mas... Vamos lá. É só voltar pro xingue, pô. Que que você tá moscando aí? Olha que camisa. Tem que procurar uma mod. Neve. Ali, ó. ATM. Tá falando no janeiro. Ah, da máquina, né? Ô, Vidal. Ô. Você faz o vidro? Oi? Você faz o vidro que vai precisar? Pode ser, pode ser sim. Quantos vidros precisa? É um vidro só? É um vidro só. Tá. Vocês tão na parte de baixo aí? Aham, a gente tá aqui na parte de baixo. Fazer o ATM, né? Eu vou adiantar, vou adiantar. Aham. Tem alguma fornalha por aqui? Ah, tá. Isso aqui. Aham. Não consigo fazer. O Vidal vai fazer a fornalha? Ah, beleza. Você faz, Vidal? Faço sim. É uma fornalha convencional? Aham. Tá, fechou. Fornalha convencional. Aqui, ó. Olha. Olha. Desafiou, hein, Vidal? Quero ver se você tá manjando mesmo. Desafio, hein? Vamos lá, vamos lá. Faz dois. Depois coloca aqui. Tem algo de areia aí? Areia? Tem uma areia. Tem uma areia só. Aham, tem uma areia só. Vai precisar da areia pra fazer o repetidor? Coloca de lado aqui, ó. É que tá cheio de tocha, na real. Eu não consegui colocar. Tá quebrar a tocha. Oxi, quebra a tocha? Max. Manjando o tamanho de anel. Ah, Vidal. Tem que quebrar a capicaia dele. Beleza. Nossa, mano. Ó, tu foi. Vem. Aqui, ó. Coloquei ali, ó. Esse esqueletinho é chato, velho. Vou pegar uma picareca, senão eu não vou conseguir fazer nada, né? Sim, uma picareca. Esse esqueletinho chato, mano. Tô lá, tu não é a inciseira. Tô voltando, tô voltando. Berilza, manda pra nós. Manda pra nós. Tá aí, ó. Tá aí, vai precisar da areia coijada ou do vírus, né? Não, daria. Então pega da fornária, porque senão vai... Pegou? Aqui, aham. E aqui... Vidal. Diga. Tá nice, tá nice. Vamos esperar. Deixa eu ver se tem mais que craftar alguma coisa sem ser isso aqui. Que areia é essa? Neverbreeks. Anci... Ah, é Anciente Stone? O que é Anciente Stone? Volt, você não... Você sabe fazer o time mesmo? Volt. É isso. Ah, precisa de pedra ou... É pedra! Não, é porque eu vi a areia. Tipo, ali. Então, você tem como fazer com Anciente Stone. É Anciente... É. Anciente Stone, acho que não é areia, não. É, então. Só que parece areia. Só que eu não sei como é que é uma areia. Não, ô Vidal. Tá ligado que tem como craftar armadura com pedra, né? Minecraft padrão. Ah, com pedra? Isso foi. Como assim? É porque eu falei isso pro Volta. O Volta se acreditou, acho que ele também acreditou. Não, eu falei... Eu tô me indagando, né? Porque pra mim não tem como, não. Eu tentei fazer isso uma vez e não consegui, não. Eu vou ter pedra pronta. Você já tentou? Já. Já tentei. Quando eu não sabia jogar, né? Mano. E não deu certo. É cada uma que eu escuto. Aqui não tem como, né? Ah, quando a gente não tem nada, a gente tenta fazer com o que tem, né? Vai que dá certo. Calma aqui, ó. Dropa, dropa. Calma, tô aí, ó. Aí agora... Pô, cadê o vidro? Cadê o vidro? Tá aqui, ó. Eu roubou o vidro. Calma aí, ó. Calma de Deus, outros. Calma aqui, cara. Tá aqui, ó. Pia, no chão. Aqui, ó. Oh, louco! Ah, isso aqui é pra você... Uou, o que é isso? Nossa, tem uma máquina ATM aqui. Topíssimo, galera. E eu pensei muito que nós ia conseguir comprar uns negócios, mas eu acabei de descobrir que isso aqui é só pra guardar o dinheiro. Ah, é tipo um cofre, então, na real. É um cofre. Não, vai que dá pra comprar uns negócios ali também. É que a ATM é aquela máquina que a gente pode sacar. É, a taxa de estradura. A gente, é, tipo, a gente tem nosso dinheiro na conta bancária e a gente consegue sacar. Como é que chama o outro? Como é que chama aquele de comprar? Deixa eu ver aqui. Ai, eu ia comprar loja. Não é loja, não. Tem umas feiras dos youtubers lá, você já viu? Tem umas feiras dos youtubers aqui? Tem. Tem um negócio doido. Vamos lá, vamos lá. Agora não sei onde que é. Acho que é lá no spawn, viu? Lá perto do spawn. Não, vai longe. Esperar? É, por aí. Caraca, logo. Ah, tá valendo. Mas pelo menos valeu a intenção, né? Nós fizemos um negócio de guardar grana aqui dentro. É, valeu a intenção. A gente fez, que é como precisar ir, ó. É, nós fizemos o baú, mas tudo bem. Ninguém rouba aí porque invasão de propriedade que roda não pode. E é isso, galerinha. Esse foi o nosso episódio. Hoje a gente fez, não fez muita coisa, né? A gente, na verdade, mostrou pra vocês. A gente fez um tour pelo castelo. Mostrou pra vocês como que tá os nossos baús ali, cheio de itens. E no próximo episódio a gente vai tentar dar uma volta lá no comércio, né? Na vendinha que os outros youtubers fizeram. Pra gente tentar comprar alguma coisa. Talvez eles tenham um item que a gente precise. Uma coisa pra gente comprar e tudo mais. Então é isso, galera. Se você gostou desse episódio, já deixa seu joinha aqui. Se inscreve no canal se você não for meu inscrito, porque é vídeo novo toda semana. E se inscreve no canal do Weak e do Volts também, que estão aqui na inscrição. E dos demais participantes dessa série também, que tá imperdível, tá bom? E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Falou, tchau!